É hoje que a terra treme, o pau cai, a fúria e a cobra fuma Coração apaixonado, acalventado, não se acostuma É hoje que tem que ir, se meu compromisso deixo de lado Pode até dar confusão, mas meu coração está aduminado Fale pra minha mulher que agora eu não posso ir Sei que vai ser nosso povo, vai ser mais pouco se a casa cair Ela pode quebrar tudo, botar tudo no colchão Pode quebrar o sofá, eu não vou importar o que é no chão Pode virar chararaca, pega faca e facão Pode perder as tremeiras, fazer quebradeira e virar furacão Quebra, quebra, quebra tudo, quebra tudo o que tiver Quebra, quebra, quebra tudo o que passa lá onde vem que é certo Quebra, quebra, quebra tudo o jantar o que vier O que importa agora é cachaça, viola, fúria e mulher Fale pra minha mulher que agora eu não posso ir Sei que vai ser nosso povo, vai ser mais pouco se a casa cair Ela pode quebrar tudo, botar tudo no colchão Pode quebrar o sofá, eu não vou importar o que é no chão Pode virar chararaca, pega faca e facão Pode perder as tremeiras, fazer quebradeira e virar furacão Quebra, quebra, quebra tudo o que tiver Quebra, quebra, quebra tudo o que tiver Quebra, quebra, quebra tudo o que vem que é certo Quebra, quebra, quebra tudo o jantar o que vier O que matava é cachaça, viola, fúria e mulher O que matava é cachaça, viola, fúria e mulher